Música Sei que você pensa sobre mim, não é o que eu penso Faço tudo naquilo, tudo naquilo que eu desejo Tudo essa roupa, essa dona, eu não me importo O que você me diz, então quero dizer O que você pensa sobre mim, não é o que eu penso Faço tudo naquilo, tudo naquilo que eu desejo Eu vou atar a roupa, essa dona, eu não me importo Que você me diz, então quero dizer Música 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 Música